Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Fazer Acontecer do programa TaylorMade. Eu sou João Rafael Pérez, responsável pela mesa de exportação e derivativos do Grupo Terreus. Por que utilizar o mercado futuro? A Terreus como produtora de açúcar possui um planejamento de produção que nos permite ter uma visibilidade do açúcar a ser radiado no mercado futuro. Caso o preço indicado no mercado futuro esteja permitindo garantir uma margem do nosso produto, nós realizamos uma operação chamada HED, que é a venda e a trava do preço do açúcar no mercado futuro. As principais características do mecanismo de HED são futuros, opções, call, put, que se dão através de uma liquidação financeira através de EA, B.O.s e entrega física do açúcar na bolsa. São operações que são realizadas através de intermediários como corretoras, banco, trading companies e agentes, assim como a Terreus. Para se proteger contra as variações de mercado, o produtor entra a short futuros, que é o HED de venda do açúcar no mercado futuro a um preço que ele acredita ser adequado para a cobertura das suas margens. O comprador, por sua vez, entra long no mercado futuro, que é a opção de compra do mercado futuro a um preço que ele também julga ser adequado, de forma a evitar com que as variações de mercado venham a afetar a sua margem e utiliza, por sua vez, o mecanismo de HED ao seu favor para a cobertura das suas margens. Quais são as principais vantagens da operação em bolsa? Reduz a sua exposição sobre oscilações de mercado, te traz uma maior previsibilidade do preço no mercado futuro, reduz a sua exposição à liquidez no mercado spot, traz uma possibilidade de maior liquidez através da entrega do açúcar no mercado futuro. E quais são os principais contravapores dessa operação? As variações diárias do açúcar no mercado futuro, que gera, por consequência, as chamadas de margem, os custos operacionais, sejam eles com comissões, juros e impostos, e, além de se ter um mínimo de conhecimento de HED de derivativos para se executar na operação da bolsa. O que podemos fazer para gerenciar o teu risco através das ordens ativas? Existem algumas opções e vou dar alguns exemplos. Limite. Você define um patamar de preço a ser redeado no mercado futuro para uma entrega futura. Scale down. Você define uma escala de níveis e um percentual de níveis. Um exemplo. Você fixa 50% a 15 centavos e os outros 50% a 14,50. Você faz uma composição e você tem o seu preço médio ponderado. Ou se ou você define um nível de ser fixado e um patamar máximo caso o mercado não atingir aquele nível. Por exemplo, você define um target de 15 centavos. Caso o mercado não opere a 15 centavos ou abaixo, você estabelece um teto máximo de 17 centavos. Ou pela regra de contrato. Pela regra de contrato, você não terá a previsibilidade ou tampouco irá definir o patamar que você gostaria de trazer o seu nível de compra para o seu açúcar. Você vai ficar flutuando a nível de mercado e aí pela regra do contrato você será exercido. Essa regra não te traz então a previsibilidade e tampouco você tem a gerência de fato por qual nível você gostaria de ter feito o seu hedge. E por que buscar uma previsibilidade? Como vocês podem notar no quadro ao lado, existe uma volatilidade histórica bastante dilatada na soft commodities, sobretudo em açúcar. Principalmente próximo às expirações de telas, o mercado sempre sofre uma volatilidade maior em detrimento das expirações. sempre em função da posição em aberta e da especulação que está por trás de uma entrega. A previsibilidade de se antecipar a sua tomada de decisão te tira de uma volatilidade dilatada como essa na histórica mostrada ao lado. Vamos falar um pouco sobre alternativas para os clientes tailor-made para gerenciar o risco. No mercado em que você não tem uma visão clara para onde está o direcionamento de mercado, você estrutura ordens num limite mínimo e máximo em que o seu preço vai limitar os movimentos bruscos de mercado e você vai conhecer o seu preço dentro de um range estabelecido por você. No mercado em que você tem um viés de tendência de alta, você pode trazer uma ideia de participação desse range no mercado. Então, você estabelece sempre um preço mínimo ou melhor e o seu risco sempre vai estar vinculado a esse preço mínimo ou menor que você estabeleceu para a sua estratégia de participação. Preço fixo. Você tem uma tendência de alta de preço, você já comprou a preço fixo e aquele é o seu nível de hedge realizado. A tendência de alta ou baixa, pouca vai interferir para o seu preço. Você já está com ele fixado e pré-estabelecido. Uma proposta em que você quer ser um pouco mais oportunista, você vai participar dos swings de mercado alta, baixa, mas você abre mão um pouco da garantia do seu nível de hedge, dado que você vai estar especulando um pouco mais por essa tendência de preço, seja na alta ou na baixa. É uma menor garantia de chance de melhorar a sua previsibilidade de resultado, mas é também uma ideia de hedge que pode ser pré-estabelecida por vocês. Essas são todas as opções que vocês podem trabalhar no dia a dia, visando sempre proteger o preço dos custos de commodities que vocês operam. O mercado de derivativos, ele sempre gera a oportunidade de você sempre, de forma antecipadamente, trazer a previsibilidade do seu preço da sua matéria-prima. Em dias atuais, em detrimento do risco entre Ucrânia e Rússia, a volatilidade do petróleo está influenciando todas as demais softs e commodities, impulsionando o preço de forma muito agressiva e trazendo uma volatilidade bastante dilatada num espaço curto. O gerenciamento de risco, a utilização de futuros derivativos, te permite trazer uma previsibilidade de hedge, de preço, para as commodities que vocês operam. O açúcar é uma delas. A TREOS está sempre em disposição para compartilhar informações com vocês, para apoiá-los na decisão de hedge e garantir com que todos os inputs que nós geramos para vocês transformam-se em valor, transformam-se em opções de fato para gerenciar o risco de commodities que hoje todas as soft commodities estão vivendo. Estamos constantemente buscando receber esses feedbacks para que possamos gerar conteúdos que estejam alinhados com as demandas de vocês. Confira esse episódio, entre outros, no portal TaylorMade da TREOS. Muito obrigado e até a próxima!